Confirma quem diria o menorzinho da favela, hoje estaria nessa Longe do crime, perto da família, hoje nada me estressa Digno de dano, nunca fui safada que nunca atravessa Disposição nesse louco mundão, minha proteção ainda me ameaça Salve pessoal, meu irmão é desgraçado, meu irmão é desgraçado, meu irmão é desgraçado Pega a visão do bagulho, manda um link pra nós Os Reis do Coliseu, Neo vs. Schuller Semifinal, Batalha do Coliseu segue o bairro Rimaram o quanto semana passada na semifinal e hoje são duplos lá no Coliseu Foram, né, porque já passou de meia-dã, gente O que eu falo é isso? Vigiral, Vigiral, vem, vem Rima de 3, 2, 1, tempo Já tô embrasado e bêbado, é a melhor forma que expresso Ele perguntou o que começa, a M começa Tô falando inglês, vai improvisada Em inglês tu é novo, em português tu é nada Entendeu? Jodalaia Português, nada, nada, ele morre na praia Escuta, ô seu escroto, tá achando que quer mais street festival Que tu me ganhou e vai me ganhar de novo? Não, meu mano, lá no main street festival Foi maneiro, nessa mente eu entrei e fiz um carnaval Ele tá falando inglês O Schuller depois que bebe dois drinks da tia Começa a falar até em escocês Gostando com o sonho de valsa Meu mano, você tentou ganhar, mas infelizmente sua rima foi falsa Agora você se perdeu porque eu calculei o radar dessas ondas Você falou que eu nadei e morri na praia Mas você que trouxe a sua concha Perante todos vocês, tá me confundindo Eu não sou pica-pau, pica-pau que fala escocês Não falo escocês, sou criado de favela Tomar paleon se tu vai perder e pegar a minha mônda e da sueca Ei, 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 me vai me crer Topa do texugo que dá um tapa na cara Oi, meu chapa Você tá bem? Hoje eu que te faço reféns Não faz não, porque o Schuller é o mais bravo da roda E aí, jubileu, você disse pipoca? Não, 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 não Foi pego no flagra Ah, num barril cataratas do Niagra Esse aqui é o barbeiro azul Aquele que pilotava o carro e fazia Seu imbecil, tu confundiu pica-pau com o Chaves É o Chaves que fica no barril No episódio do pica-pau no barril Você que falou Quando desce o barril no Niagra Eu faço o barril Aí eles fazem Mano, você fez uou Mas não elevou a vibe Meu mano, pra mim você é um jabut Eu te pergunto se você é tonto Tá de bigode? Acho que é o senhor leão 1x0 Schuller Tá ligado? Foi melhor no primeiro round Não deu os molinhos Deixou passar algumas rimas Tá ligado? 1x0 Schuller Vem cá no bolo Vem cá no bolo Vem cá no bolo Vem cá no bolo Polícia, o caralho Polícia, o caralho Pou, 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 pou Lá Eu te ofereci uma xícara de chá Mano, sabe que não te aniquila É que eu fui tipo Chaves Moreu dentro do barril Mas hoje em dia eu me tornei o melhor da vila Menino da vila, tipo mina Mano, mas agora você tá com flome e sei lá Porque você falou que tá falando português e inglês Mas quando você fala ninguém entende uma sílaba E é por isso que você tá fudido, mano Acho que sua rima foi em vão Ei, você tá ligado que eu tô te atropelando Eu vi que você tá fazendo uma oração E ativando o seu modo sábio Mas agora você é um larápio Ei, acho que eu perdi o seu cristal E ele deve tá escondido dentro da boca do sapo Tô fazendo uma oração Vou rezar lá pro céu Pelo primeiro round, pessoal Por favor, Deus me dê sabedoria Pra mim conseguir ganhar do Neo Tudo bem Tipo, você vai de patiga É, eu vou até o infinito e amém Tô pensando na hora Eu juro que é a delinquente Bate de frente E aí, meu chapa Quente Entendeu? Minha vez Tinha mais uma Não causou calafrio? É oito, é oito, é oito Só que eu tenho sangue frio Você tem a mente fria só que tá de sangue quente Só que você não entendeu Mano, tá ligado Você nunca foi da tropa do Teixinho O meu chapa Quem mandou o primeiro é eu Então, fica ligado Porque você falou que ativou o modo sábio Só que eu percebi que pra mim você é um otário Aí, Luiz, espalha lixo Você é um larápio Então, Jair, vamos voltar nesse assunto Show eu não peida pra rimar contigo na batida Eu lembro muito bem que você falou que era brabo O Neo é tipo os meninos da vila Calma, eu vou rimar sério Hoje no coliseu a vida é uma festa A vila deu o miro Só que o chule bem mira na sua testa O chule bem mira na minha testa, mano Mas eu tenho o meu avanço Na mesma frase, criado na mesma base Eu nasci pra cinema E você, Paulo Henrique Ganso E aí, menino Virou a eterna promessa Quebrei o seu joelho Mas depois te deu o conselho Que você não tá preparado pra entrar nessa conversa Não entendi Sério que você foi inteligente? Eu que tinha que usar esse argumento Você usou O Paulo Henrique Ganso é brabo Na baixada, Fluminense Tem que entender Escuta, tudo chega aos pés Tu prefere ser cheio de neurose no PSG Ou no Fluminense em um camisa 10? Verdade Mano, eu conheço vários que são Cria de Xerém Você não sabe onde que o menazinho treina Mas você sabe muito bem De onde o talento vem Eu tô desmerecendo a zona norte Mas eu sou baixada E é por isso que eu já me tornei mais forte Vamos com o terceiro round Pra você tomar porrada E mais em 3, 2, 1 Viva! Ô, Nel Agora vai ter que ser o terceiro round Nem vou causar o teu fim É que eu fiquei meio sem jeito Você é filha da puta Usou a minha tática contra mim Ô, Nel Vai ter mais uma rima Pode me atrapalhar, porra Se continuar me atrapalhando agora Eu vou calar a minha boca Terceiro round Então, pra mim já é da terceiro round mesmo Acabou que o Nel puxou o terceiro O pessoal achou que é a última remera do Nel Tá ligado? Já vou puxar no terceiro já E o Shuler Deixar nem o Shuler terminar Aí na hora que o Shuler voltou mesmo Já é da terceiro round de qualquer jeito Ele nem, pá, só entregou E é isso, terceiro round O Shuler deu uma hora Deu uma hora Primeira volta ainda foi bem Mas a partir da segunda volta Começou a se perder Tá ligado? O Nel não tá nos melhores também Dá pra ver que ele não tá nos melhores dias Mas O Shuler deu muito uma hora Deixou escapar o 2x0 Agora tá fudido Oh, isso é tão bom Voltar pra caverna, contra mim você ficar dentro da vida. Quando é JP, você abre suas pernas. Eu te desafio. Quero ver tu meter essa bronca pra cima do cria do rio. Não pode. JP, eu espantei e curti o corte do TikTok. Escuta você, o vacilão. A batalha que ele me ganhou tem 100 mil. A batalha que eu ganho tem um milhão de visualização. Essa é visualização e você ainda não entendeu. É curi-bob, Chile é rei do TikTok. É o rei do Coliseu. Seu progredor. E mais de 3, 2, 1, e mais de 3, 2, 1, e mais de 4. Rei do Coliseu. Que papio torco. Como tu sei, te vendo o povo da corte ficando mais famoso. Aí, só que eu descobri que rei é assim que o ser humano eu vou te explicar. Descobri que rei também sangra. Eu tô aqui pra comprovar. Só que você não foi além, não mandou bem. Rei também sangra, mas eu não falei que eu era o Superman. E é por isso que você não mandou bem. Mano, você sabe que isso não tem dono. Pra eu me tornar o rei dessa porra, eu tive que tirar o Eugênio do trono. Calma, tu não foi bem. Tá gravado. Por isso que eu ataquei o rei e não ataquei o Superman. Você não entendeu aqui na batida? Aí, manera no verdinho. O Superman foi ser a Kriptonita. É, mano. Vai ficar pra última, hein. Vai ficar pra última. Vai ficar pra última. Eu confesso que eu fumo um verdinho igual a ervilha. Não foi a Kriptonita, foi a Mulher Maravilha. Você não mandou bem? Você é um fudido, é o mais esquecido. Acho que isso é primo da Aquamanca. A diferença é que eu tenho que saber a cidade. A Mulher Maravilha é a minha rima e o meu cristal é o laço da verdade. 3, 2, 1, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. O meu nível desceu, subiu. Meu garço é avassalador. E depois atingiu seu ponto chego. Porque eu te mato, que é o demolidor. Então, tropa, não sei, te falo, não sei, não sei, de começo do round o Nel tava melhor, mas aí depois o Chile melhorou, aí o bagulho ficou bem equilibrado, ficou bem equipado pra última rima, mas na última rima os dois foram bem também, tá ligado? Não faço a menor ideia, de verdade, talvez o Chile no empate tava na desvantagem, mas talvez o Nel também respondeu bem pra Rit1, tropa, sinceramente, tanto faz, na batalha foi legal, o Chile poderia ter botado um Chulala, mas acabou que no segundo não conseguiu desenvolver tão bem quanto no primeiro, tá ligado? No terceiro round, no terceiro round, o bagulho foi bem equilibrado, tanto faz mesmo, esse Chile é muito engraçado, que muito engraçado, rapaziada, beija a batalha, beija o que vocês acharem, tamo junto do lado, fazendo as crianças, comendo o bagulho top, panograma ali naquele rect, e é nóis, tropa, até aí!